A cante enfrentou na roda Tocando seu piano Quando eu convertei a seu delegado E o patrônico foi para a prisão Como o evento do Ekebato Parece o neto de ir ao rato Como o evento do Ekebato Parece o neto de ir ao rato Que anda, tiradinha Vamos todos gelatá Vamos dar a meia volta A volta e meia vamos dar O anel que conhece É a vida o que é bom O amor de tudo e de nada É o amor que acabou O eixo maternal É de dentro dessa roda E com o verso bem bonito Diga a Deus que vai embora Vamos lá Vamos lá